E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo, e olha só o que eu vou fazer aqui, deixa eu encantar o meu pauzinho de blaze, aí pronto. Chegar aqui partindo os caras, eita nossa mano, tô invadindo o traírofé, calma, calma, relaxa porquinho. Nerdstone trollagens mano, não, hoje eu não tô em outra facção só pra trollar tá, a gente juntou os spawners aqui com a con, que pra quem não sabe, é os nossos aliados, e sim velho, a facção deles se chama Concessionária. Como assim, tô entendendo nada. E pra variar, todo mundo aqui dentro, tem o nome de um carro diferente. É criatividade que não acaba mais gente, sério, eu levei aqui um bom tempo, só pra descobrir esse easter egg deles, mas pode ver ali que tem Porsche, tem Saveiro, tem Chevette, tem de tudo. O Frox, Monseril, Leite Compensado. E agora tem Nerdstone também né, porque a gente tava formando de aliado, eu tava na IGT, só que a IGT foi guerra fi. E aconteceu uma paradinha ali, que tipo, eu caí velho, já no início da guerra, e por isso que eu vim pra facção aliada aqui, pra poder continuar formando. Se vocês olharem a guerra, a gente tá em terceiro ali, dá pra ganhar ainda, tem muito vivo. Se eu não tivesse caído já no início, tava tudo igual. Mas tem mais duas facções ali muito fortes, tamo aqui na torcida pros caras, não sei se eles vão ganhar. E espero que não ganhe mesmo, porque se ganhar essa que eu não tô, eu vou ficar bolado, sério. A última eu fiquei vivo por último, e a gente perdeu. Essa aqui que eu caí já no começo, se eles ganharem é mancada, cara. Aqui tá complicado, um dia tá caindo a luz, outro dia tá caindo a internet, e morar no mato é um saco. Porra de internet, porra de Facebook. Mas olha, já tô ali com um milhão e meio de money, essa farm tá muito boa. Como eu falei pra vocês, o Blaze tá OP, em custo-benefício, tá? Você arrisca pouco, e lucra muito. E se você juntar os spawners com os teus aliados, lucra mais ainda. Tem 330 Blaze ali, praticamente metade nosso, um pouco menos. Mas eu vou deixar a farm um pouquinho de lado, porque agora chegou a hora de upar level 1000 da alquimia. Sim, gente. Estou aqui no level 999, e é hoje o dia. Deixa eu ir aqui na nossa farmzinha improvisada, no meio do nada, tá? Ali só tem fungo. E aqui, os nossos coisinhas pra upar. Eu parei na Glomstone. Então agora é só botar aqui um pouquinho de Headstone. E, por favor, não esteja com o global desativado. Ah, mas dá tudo errado, galera. Tudo errado. Quando eu quero fazer o GG mais épico do mundo, pegando o level 1000 de alquimia. Não tem global, porque tá acontecendo o evento guerra. Delos desativam. Mas dá nada também. Eu vou upar aqui logo. Já esperei tanto tempo por esse momento, e não vou esperar mais não. Olha ali, ó. Vai completar agora. GG. Vou mandar aqui. Eu sei que não vai aparecer. Tá desativado. Mas GG, galera. Level 1000 de alquimia. Não tem global, mas a galera aproveita pra mandar o GG no Theo. É isso aí. Agora que a gente pegou o level 1000, deixa eu até ver aqui como que faz a parte de resistência. Diga-se de passagem, a pote mais OP do server. Vai maçã dourada. Custa caro pra fazer, mas eu espero que compense. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de batata também. Que a batata, ela serve pra fazer uma outra pote, que dá aquele efeito chato de Wither, tá ligado? Eu não upei pra fazer ela. Eu upei pra fazer a resistência ali e pra gente dropar geral. Resistência 2, no caso, né? Porque quando você come cap, você só ganha resistência 1. Ou seja, você toma menos 20% de dano. Mas com resistência 2, você toma menos 40. O que é praticamente metade do dano que você vai tomar do hit dos caras. Então é muito OP. Vamos lá, maçãzinha. Funciona. 3, 2, 1. Foi. Aqui, ó. Pote de resistência. Até agora tá igual a da cap. Beleza. Só que agora tem que virar resistência 2. Eu espero que não fique muito curto o tempo. Porque senão não vai compensar assim pra PVP toda hora, tá ligado? Você vai ter que tomar mais invasão. Ou quando você tá com a armadura na bosta. É um momento crítico. Vamos ver quanto tempo vai ficar. 11 segundinhos. Só isso. É só isso. É OP, mas vai durar muito pouco, gente. Aqui, ó. Ali, ó. Olha como acaba rápido. 10 segundos praticamente de pote. Não vai dar pra ficar tomando o tempo todo, não. Mas de repente ele na hora do foco pode ajudar. Eu vou ver se eu consigo vender no mercado por um preço alto e faturar um pouco, né? Porque eu gastei muito booster pra opar esse negócio. E agora a gente precisa receber o investimento aqui de novo. Ó, decomposição também. Acho que vai ficar ao mesmo tempo. Só 10 segundos. E se eu botar arremessável, capaz que fique menos ainda. 8 segundos, galera. 8 segundos. É quase nada, mas olha. Nem funciona. Eu até ia me matar. Só que como que eu vou me matar se essa pote nem pra me matar funciona? Que droga, véi. Aqui, ó. Pera, vamos testar nos caras. Ele fica com o coraçãozinho ali, mas não tá dando dano. Tem que ver ali se vai ser arrumado. Porque, na moral, no pay level 1000, pra fazer essas porcaria, E um não dura nada e o outro mal funciona direito. Trolou, véi. Trolou legal aqui. Pera, deixa eu vender só pra limpar o meu inventário. Que ainda não acabou. Tem mais pote. Só que não que eu posso fazer, mas sim que eu posso comprar. Lembra aquele mago que tinha aqui no spawn? Então, pra você usar ele, você precisa ter certo level da alquimia, tá? Não é só chegar aqui e abrir. Pelo menos pra esse vai ser útil. E a pote aqui é bem opessa. Aquelas custam caro, véi. Caro mesmo. Eu tô afim de comprar essa aqui, que é a mais baratinha. Só pra gente testar ali e ver se essa funciona. Trollar os caras aqui da base, ó. Fraqueza 3, lentidão 2 e veneno por 30 segundos. Chega mais. Chegou. Toma. Agora funcionou, mano. Agora funcionou. Olha aqui, ó. Eu tô morrendo pro veneno. Tô com uma lentidão. Parece que eu tô em câmera lenta. E tô fraco. Se eu tentar matar alguém, nem vai dar dano direito. Aliás, eu tô pensando aqui. Se eu taquei fraqueza 3 e o beacon tá me dando força 2, um anula o outro? Ou será que fica a fraqueza 1, desconta? Eu não sei, véi. Não faço ideia. Vamos continuar aqui formando, que eu já gastei 300 mil naquela pote de teste. E os carinha vão ficar bolado comigo. Tem que pagar a meta. Pagar a meta porque a facção ZRTK ganhou guerra. Merda. E espero que não ganhe mesmo. Porque se ganhar essa que eu não tô, eu vou ficar bolado. Sério. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Perdemos, rapaziada. Perdemos. E provavelmente é minha culpa. A gente jogou com a menos por causa dessa internet de bosta. Mas como eu disse, era só um testezinho, tá? Não valia a money. Não era com os nossos itens. Então quem morreu, relaxa. O que que os caras tão falando de mim aqui? Parsons Tony? Ué. Não entendi não. Mas quer saber uma dica boa pra você aí que quer farmar? Aumentar a produtividade em uns 500 mil por cento? Eu vou ensinar a técnica do Paulão, velho. É... Tudo se baseia numa textura. O miserável é um gênio, cara. A textura do farm que ele usa. Ele farma 500 mil por dia. Só usando isso aí. E olha, a facção aqui tem um sistema de contribuição. Que tem um ranking, tá ligado? Dos que mais ajudaram. Daí eles coletaram os dados ali, né? Dos primeiros dias que tinha que minerar e tudo. E fizeram um gráfico pra ver quem que mais ajudou na facção. E por incrível que pareça, adivinha quem que era o top 1 lá? Na Artstone, é claro, velho. O maior pagador de metas que existe. Pode ver que essa print é 100% real, tá? Não foi editado. Tá, vamos parar a casueira aqui. Vamos formar sério. Aliás, gente, parei aqui porque acho que já dá pra nós pegar o kit semanal. E olha, dá mesmo. Entretenimento aqui de qualidade. Eu tô sem cash, porque eu gastei tudo com caixa nova e lançador. Esse dia aí teve muito PVP. Muita ação, baguncinha, guerra, invasão, base perdida. Tudo isso? Me faliu nos cash, mas olha. Ganhei só bosta aqui nessa caixa, pra variar. Só bloco e picareta e lançador, tá? Pelo menos isso foi bom. E o diamante também, né? Porque com esse diamante aqui, eu já vou aproveitar pra gente reparar o I-7. Eu não reparei ainda. Só pra vocês verem aqui. O pouco que a gente lucrou. Lembra que eu tinha só o E-chest da armadura? Pois bem, agora eu tenho um baú duplo. Um baú duplo de I-7 quebrado. Vai gastar uns par de diamante aqui pra reparar. Mas lucro é lucro, galera. Então vamos aqui pra timelapse. Prontinho, gente. Já reparei tudo aqui. Olha que beleza. Já passamos ali dos 2 milhões de money. Agora o negócio vai continuar formando. Voltar ali pra IGT. Acho que já botaram aliado de novo. E vamos que vamos, mano. Porque agora o Factory está insano. Está tendo base perdida. Evento guerra. Invasão. O tempo todo. Se você está curtindo a série aí, dê seu like. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nóis. Tchau. 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 Tchau.